O árbitro apita e começa a partida. Mauro Betting, quem tem mais chance de resolver o jogo hoje? Ele é um lateral direito dos melhores, para não dizer que é um baita ala, para não dizer mesmo que é um ponta direita do seu time. Joga aqui em todas as associações, muito bem, e no meio também se bobeia na ultramateral, além de bater falhas. É ele, o Beninho Alves. É, eu também escolho ele. Vamos ver como o time vai tirar proveito de todo o poeirinho. Está em boa posição. Alexandre Pato. O São Paulo está abrindo bastante as jogadas pelas pontas. Pois é, eu já tinha até notado isso, mas qual seria o motivo? Hamilton, o técnico percebeu que por dentro está difícil. Abra o jogo, né? A equipe está marcando bem e abre o jogo e tenta alguma coisa para os lados. Metida de bola ali para o companheiro. Limpou a área ali atrás. E o time perde a bola no ataque. Vai tentar ligar o ataque. Assim fica mais difícil, hein? Jinaldi. Se você acabou de ligar a TV, não esquente. Não perdeu nada. A metida de bola. Recebeu a bola sem marcação. Marcos Júnior. Meteu um bico nela. Lá para frente. Meteu a bola para frente. Gabriel. Tentou. Benítez. Juanfran. Alves. A virada de jogo. Alves. Abriu o jogo lá na direita. Metida de bola por cima. Marcos Júnior. Werley. Chutão para frente. Andrei. Benítez. Abriu ali pela direita. Mandou na área. Chocou para longe. Tirou o perigo dali. E a pergunta é, né? Para que ficar segurando tanto a bola ali na intermediária, se chove no mole, assim arriscar uma finalização, hein? Vitor Bueno cruza. Vai tentar a batida. Vem a batida. Defendeu. O goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso. Os juízes apontam o centro. Acabou o primeiro tempo. Apita o árbitro. Bola em jogo. Vamos para o segundo tempo. Vasco da Geva dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu isso, não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. Passe para a frente. Gabriel. Benítez. Ninguém segura. Onde é que ele vai parar? Benítez. Benítez. Ronaldo. Tira a bola da defesa de qualquer jeito. Nick Bastos. Marcos Júnior. Vai meter. A batida. Ele chegou em condições de matar, mas perdeu a chance de novo. Está funcionando, está tendo boas oportunidades. O tempo está bem próximo, está maduro, mas você sabe que vai ganhar o futebol, né? Aquela coisa do que não faz toma, que não faz leva. Tudo aquilo que você já sabe, mas parece que esse time está querendo aprender. E a bola chegou nele. Vem o passe. Vem o passe. Benítez. Jogou. Gol. Ele teve muita tranquilidade. O Vasco da Gama mexeu no placar, 1x0. O time mostrou capacidade, conseguiu o gol. A questão é saber se agora é a hora de tirar esse time de campo. Tem que saber administrar o jogo, mas não ficar atrás, não. Bola enfiada pelo meio da defesa. Reinaldo. Mandou por cima. Como diria o grande e modesto filósofo, só marca quem ataca. Mentira, nesse caso eu fui eu mesmo que falei isso. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurão? Eu nunca falei isso, Milton Leite, mas desta vez eu acompanho o relator. Opa! Opa! Que beleza! Botou pra correr. Recebeu em condições de avançar. Aqui é o local ideal pro cruzamento, hein? Opa! Tirou dali do jeito que deu. Passou pela defesa, tem tudo pra finalizar. Que maravilha! Vem a batida! Essa era pra fazer 2x0. Temos alterações aqui. E dos dois lados, hein? A metida de bola. Ih, rapaz, agora complicou pra eles. E ele consegue afastar a pressão. É falta nele. Fechou o tempo de vez. Alguém falou só, mas não! Faltou cabeça fria pra não dizer que faltou cabeça pro cara ao fazer uma falta tão perigosa como essa no finalzinho do jogo. Soltou a bomba, direto pro gol. Alves. Jogou na frente pra ver o que dá. Fica a batida! Fica a batida! Fica a batida! Fica a batida! Ficou o tempo de vez! Obrigado.